salve salve rapaziadinha como é que vocês estão todos tranquilos bom conforme o título do vídeo eu vou fazer aqui um top 3 das principais armas que eu gosto de jogar com a classe atirador e aí na medida que eu for fazendo os vídeos com as outras classes eu vou postando aqui no canal tá então vamos fazer com atirador primeiro bom a a minha top 3 tá vai ter a top 3 a top 2 a top 1 a minha top 3 e a top 2 são armas que vocês conseguem pegar dentro da própria build do atirador que a top 3 seria a o fuzil assalto tá que essa arma aqui ó fuzil assalto que essa arma aqui minha top 3 eu uso ela gosta de usar como perfeccionista que é essa aqui ó quando você estiver com a vida no máximo a precisão dessa dessa arma aumenta em 20 o manejo aumenta em 20 essa aqui que a marca da morte também é muito boa tá essa arma causa 30 por cento a mais de dano contra zumbis especiais especiais então marcados né quando você marca ela então essa marca da morte e essa perfeccionista aqui elas são duas habilidades da arma que eu gosto tá eu uso a perfeccionista porque no início da sempre tento manter a minha vida no máximo né e no início do parte da partida como já começa ela no máximo então tu já tem um benefício desde o início certo mas essa marca da morte é muito boa as outras também são boas são as duas minhas duas preferidas essas aqui depois eu uso o ergonomia um que é o manejo o manejo aumenta em 1 e o dano aumenta em 10 e depois eu uso potência tá que é o dano aumenta em 15 então eu tenho no total 25 por cento de dano a mais com ela então essa aqui é minha top 3 e vocês estão e ela tá na build do atirador conforme eu já tinha mostrado antes também a minha top 2 é a espingarda de combate essa arma tá no meu top 2 aqui galera e ela é muito gostosa de jogar com o atirador tá em tanto quando você coloca o aniquilador quando você coloca o troca-troca tá é qualquer uma dessas duas aqui é e ela é muito boa mesmo é a espingarda combate essa aqui ó vingada combate essa aqui eu uso com o guardiã tá esse aqui é o guardiã velocidade de recarga dessa arma normal aumenta em 20 por cento se um aliado estiver com a vida inferior a 50 por cento e aqui é se um aliado estiver com a vida inferior a 50 por cento então ela é ela é muito ela é válida bastante se vocês estão jogando com os bote ou com os amigos né se vocês estão jogando é sozinhos no solo ela já não não tem tanta não pega essa habilidade aqui tá jogando solo eu gosto desse batedor de de águia aqui tá é o alcance da espingarda aumentar de 150 por cento cada projeto pode penetrar em um alvo a mais então gosto bastante dessa é tem também o no limite né enquanto sua vida estiver abaixo de 25% recarregue mais uma bala é por ação é ela é uma boa uma boa habilidade mas ela tem um ela tem uma condicional aqui né então eu não sou muito fã de condicional e sombras é sobras oportunas é quando restar menos de 50 por cento a munição para esta arma o dano aumenta em 25 essa aqui também é boa tá tem uma condicional menos de 50 por cento mas ela também é muito boa eu prefiro jogando solo aqui e jogando com os amigos aqui aqui nas outras duas eu tenho pente estendido que eu boto mais duas então ela começa com 12 e vai para 14 né quando eu clico nela aqui ela vai para escolher ela vai para 14 e outro é o caçador de recompensas que é estar uma casa 15 por cento a mais de dano contra zumbis especiais então essa aqui é minha top 2 galera e vamos para top 1 bom é top 3 tá aqui a top 2 tá aqui tá essa aqui também é independente da situação aqui tá essa aqui também independente da situação agora a minha top 1 eu gosto muito dela com essa aqui tá que é o troca-troca vocês vão entender o porquê minha top 1 então é a espingarda multibarril tá é essa aqui é sensacional principalmente quando tu faz o troca-troca porque ela é uma arma que não carrega muita munição galera então eu faço o combo dela com a secundária que eu uso bastante a sem jata ou ADP um com a bala explosiva eu gasto quatro bala dela ela recarrega eu pulo para sem jata sem jata vai estar com cinquenta por cento de de dano gasta sem jata volto para ela e ela vai estar com cinquenta por cento de dano a mais então assim a potência dela vai para 30 praticamente tá então ela é muito boa nesse sentido é minha top 1 eu uso pente fresco de dano que é recarregar e estar aumenta o manejo em trinta e cinco por cento por três segundos que é maravilhoso tá então é o tempo de tu gastar ela três segundos tu vai para sem jata uso daí depois nessas outras duas aqui o bala personalizada um é a precisão aumenta em um alcance eficiente em 30 muito bom tá um percentual muito bom e uso também o cano personalizado precisão aumenta em um e o dano o dano aumenta em 10 tá existe aqui também o potência a 10 por cento mas aqui são duas é precisão e o alcance eficiente e aqui é precisão e o dano aumenta então o dano aqui é 10 não tenho não tenho porque eu botar essa aqui 10 aqui também tem 10 eu vou perder uma precisão no caso colocar essa aqui né vou perder uma precisão então eu deixo essa aqui mesmo que eu acho que são duas tá e o resto tudo é eu não sou muito fã tá então galera essa aqui é minha top 1 eu faço o combo dela com a senjata que nem eu falei para vocês tá e aí no troca-troca lembrando que aqui vocês também tem a habilidade de causar 25 por cento mais danos em zumbis especiais o essa habilidade aqui além dela te dar para pegar o a bala explosiva ao descarregar o pente da arma principal você recarrega a bala então assim ela tem ela tem uma uma condicional que é descarregar a arma principal e ela vai recarregar automaticamente essa a senjata né ou a a s890 short ou qualquer outro que vocês tiverem que e possa essa por menos a aqui não pega o flare né galera não pega a secundária não pega o pega o flare não pega a tamper pega o revólver pega o revólver pesado pega o a pistola automática pega pistola pega sem jata pega pega essa aqui que a short na s890 short e pega a espingarda cano duplo tá então essas armas pegas pega de repente eu esqueci alguma aqui secundária que também pega com bala explosiva certo então é essa aqui é condicional você descarregou uma arma principal tu já tá com ela com explosiva tá então ela essa que serve também é muito boa tá mas acho que ela tem ela é um pouquinho essa aqui é melhor a explosivo dela é muito forte é mais que os 25 por cento aqui tá então quando tu pega aquela multibarril tu tá com o troca-troca e tá com essa aqui outra e tá com qualquer uma que eu falei para vocês aí né eu uso a adp aqui porque eu tô eu gosto do do fantasma dela bom então vocês vão tá com a multibarril descarregou a multibarril troca de arma tu vai ganhar explosivo e vai gastar a sem jata aí tu volta para ela vai vai ganhar 50 por cento e ela fica muito delicinha com 50 por cento a a questão só entre a minha top 2 que é a espingarda combate e a top 1 é que a top 1 nem sempre aparece na na partida tá e aí como ela nem não é sempre que ela aparece na partida é muitas vezes eu tô com essa habilidade aqui ativada e eu não troco as fico com a espingarda combate e eu não pego muitas vezes a a multibarril porque eu não tô com essa habilidade selecionada tá então a top 1 a top 2 às vezes ela tem uma eu tenho uma preferência pela minha top 2 porque eu fico quando eu tô com essa habilidade que eu troco muitas joga com essa habilidade às vezes eu jogo com essa e aí dependendo da habilidade que eu tô eu prefiro a top 2 do que a top 1 que a multibarril tá dependendo da mesma vez eu tô jogando solo estou jogando com squad se eu tiver com essa habilidade aqui veio a multibarril e tô jogando squad eu pego a multibarril tô jogando solo muitas vezes eu pego eu fico com essa aqui tá é porque são 14 balas e elas são quatro na multibarril são quatro balas então essa aqui eu tenho um tempo é maior para tirar sem precisar recarregar ela lembrando que tiro na cabeça me dá 5% de bala no pente porque eu uso essa habilidade aqui então ela fica uma delícia então eu quase considero um empate entre a top 2 e a top 1 tá se eu tivesse a certeza que no mapa fosse aparecer a top 1 a que a multibarril eu selecionaria essa habilidade aqui e vai para braço tá mas como eu não tenho certeza eu eu queria esse empate mais ou menos porque eu gosto muito dessa 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 arma aqui ela é muito boa certo galera então é esse é o ranking das minhas três armas que eu mais gosto de jogar com atirador é tem armas que eu não coloquei aqui aqui no eu não coloquei aqui que são muito armas muito boas mas que a medida que eu estou jogando com um atirador eu não tenho mais gostado tanto tá então provavelmente vocês vão dizer assim a sua tia louco não gosta de uma dessa arma que é muito melhor não gosta aquela arma que é muito melhor é a configuração que eu faço aqui no meu atirador tá galera vocês podem fazer várias configurações vocês tem essa configuração aqui por exemplo você tem essa habilidade aqui ó que é descanso que é sua arma não equipado automaticamente recarrega após sete segundos tá então muitas vezes vocês podem usar qualquer outra arma quando vocês trocam de arma que vocês vão para uma secundária e vocês ficam sete segundos com a secundária ela recarrega automaticamente a arma primária então é da configuração de vocês essa é a minha configuração e essas são as armas que eu gosto certo galera deixem nos comentários as armas que vocês gostam a configuração diferente que vocês fazem aí até para que eu possa testar aqui e ver se realmente é efetivo para o estilo de jogo que eu jogo tá é muito importante essa essa parte de saber como vocês jogam sabe de vocês se identificarem com o estilo de jogo um estilo de jogo mais avançado um estilo de jogo mais mais protetor um estilo de jogo mais recuado é importante vocês se adequarem ao estilo de jogo de vocês certo gurizada então deixa o like se gostarem se inscreva no canal e bora para o jogo gurizada falou